O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não vai embora sem um presentinho? Eu tenho um presente maravilhoso pra te dar Você gosta de Pegasol? Garota de Ipanema? Adoro Pegasol Você vai me dar uma cadeia Um presentinho maravilhoso, uma escatinha de piscina Presente da Dumbo Eletro Agora um presente pra você ir embora Um presente da Dumbo Eletro O Dumbo Frutas Pra você é um cachorro de banana Delicioso que você não brincou Falando na terra que é boa pra casa Presente da Dumbo Eletro Vamos ao vendedor de algodão doce Olha só Vem, baiano, vem. Vem, baiano, vem. Vem, baiano. Vem, baiano. Vem, baiano. Vem, baiano. Vem, baiano, vem. Vem, vem. O Ronaldo precisa de uma empiroca? Ele precisa de uma empiroca, ele anda uma empiroca. A gente pode ser doido. Vem, baiano. Vem, baiano. Vem, baiano. Vem, baiano. Olha o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso?